Música Contagem regressiva para 2019 e com isso vem também a posse dos novos governantes. Mas o que a população espera dessas novas pessoas? Agora com as eleições já finalizadas e o novo presidente já eleito, agora vamos ver o que o povo pensa para o próximo ano. Eu acredito que o presidente que foi eleito, independente de você ter apoiado ou não, que ele venha para servir o Brasil de um modo geral, para não dividir a nação e acreditarmos que a economia e as outras coisas que estão pendentes possam estar melhorando a nosso favor. Então você acredita aí que o Bolsonaro pode melhorar o Brasil? É, são hipóteses que a gente não podemos descartar porque a gente vem buscando isso há muito tempo e tipo assim, nada contra o partido que teve presente, foi até bom em alguns quesitos, porém agora nós necessitamos de um diferencial no poder, que é o que nós buscamos, a melhora de vida aí para o povo em geral. Porque esse Brasil está uma vergonha, né? E ele foi eleito, quem sabe, melhore do jeito que o povo está precisando, né? Melhore a saúde, a segurança. E eu acho que sim, eu acredito sim. Não votei, tá? Por falta de opção. Mas eu acho que o que entrou agora deve fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para a gente, para o Brasil. Olha, eu acredito que ele pode melhorar, né? Primeiramente a saúde, né? E também na educação, que está precisando muito, né? A gente incentivar mais os jovens no estudo, nas crianças, né? E eu espero também que o governo dele que seja para nós brilhante, porque eu falei com Deus, que eu sou a serva do Senhor, e eu falei ganha aquele que o Senhor achar melhor, que vai melhorar o nosso país. E nós precisamos disso. Como bom brasileiro, sou cheio de esperança, né? Achando que vai dar tudo certo, se Deus quiser, a verdade vai dar tudo muito certo. Particularmente, você viu como é que ele falou em Deus? Coisa importante para um dirigente, né? Então, tenho muita esperança. É que Deus na frente, né? Que ele tenha bastante saúde, que ele resolve todos os problemas que ele deseja. Esperamos também que o comércio cresça, né? Que a gente possa trabalhar melhor com o comércio, né? Ajuda os empresários. E emprego para esse povão que estão aí, perdidos, né? Precisa ganhar o dinheirinho deles, né? Que ele dê bastante emprego. Num fim, não. Tem que ter um rolo inteiro de esperança para o Brasil. Ele é a salvação desse país. Teve muito roubo no Brasil em termos de finanças, né? Então, a senhora acredita que ele possa excluir algumas pessoas aí que estragaram o nosso Brasil? Os que não fugirem do país vão ser tudo presos e devem de ser presos para pagar o que eles fizeram com o povo pobre. Comigo não fizeram nada não, mas com o pobre eles fizeram muito. Acabou a saúde, acabou a educação, acabou tudo. E um evento falando a respeito do empreendedorismo reuniu vários profissionais em Macuco. A reportagem é de Ingrid Joia. Agentes de desenvolvimento de Alagoas palestraram para microempreendedores na última semana em Macuco. Entre os destaques das ações propostas para o município é o turismo rural, que tem um grande potencial para o desenvolvimento no município. Na ocasião, diversos segmentos tiveram a visita técnica, com o objetivo de ganhar um suporte em seus microempreendimentos. As pessoas que vão trabalhar aqui é dessa comunidade. E de modo especial, vocês vão poder, nas reuniões, decidir tudo que quiserem relacionado ao restaurante rural. A agente de Alagoas, Luciane de Recife, Júlio Ledo, que palestraram no evento, conversaram sobre suas histórias de sucesso. De modo especial, de ter tido a oportunidade de visitar hoje, um futuro circuito de turismo rural, que vai ser aberto aqui na cidade de Macuco. Eu venho lá da cidade de Areia, na Paraíba, trazer a nossa experiência de lá. É uma experiência com jovens agricultores, onde eu coordeno essa experiência. E lá na comunidade de Xande Jardim, na cidade de Areia, a gente gera 44 empregos diretos, com turismo. E em direto são mais de 200 famílias que a gente consegue ajudar com o nosso trabalho. E o grande diferencial lá da comunidade é que a gente tem um restaurante que serve o que a comunidade produz. A gente só traz de fora o que não é possível produzir lá. Temos o trabalho do turismo, na porta, onde a gente oferece trilhas, passeio de bicicleta, oficinas de viverismo. Temos também o artesanato na palha da bananeira. E também temos um trabalho onde a gente incentiva a comunidade na parte cultural, com coral, com orquestra de violão e tantas outras coisas mais. Então, deixo uma mensagem que não desanimem, não desistam, porque é possível viver com dignidade no campo, na zona rural, através do turismo rural. A primeira coisa que é isso, nós temos uma característica que não é bacana, que é que a gente não consegue enxergar o que nós temos. A gente só enxerga o quintal do vizinho. A gente não consegue ver o nosso quintal. É muito importante a gente se permitir sair para ver. E esse sair para ver, inicialmente, é sair para ver a nossa terra. É para sentir a nossa terra, sentir o chefe da nossa terra, ver o que a nossa terra tem, ouvir as histórias da nossa terra. E hoje, o que eu pude sentir aqui em Macuco, foi uma experiência que eu traduzo em uma palavra, felicidade. Quando a gente é acolhido, é impossível a gente não se sentir feliz. E se tu colhe, e se tu junta, agrega, acolhimento com características físicas, atrativas, maravilhosas, o resultado é muita felicidade. E isso é o turismo de experiência. É tu sair com cheiros gravados, com sabores gravados, com imagens gravadas, com audição gravadas, sabe? Então, o meu dia hoje aqui em Macuco foi isso. Eu pude sentir na pele e com o coração, sabe? O que é Macuco. E depois desses relatos de sucesso, vocês vão ficar com algumas imagens que o representante do Sebrae, Júlio Ledo, fez. Na sequência de intervalos, você vai ver tudo sobre a prevenção e o tratamento. ao câncer de mama.